Abaixa esse tom de voz Abaixa por calada Vacilou, me perdeu, quer mudar Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um taco? Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Quero pra você te ter valorizado Abaixa esse tom de voz Quem cê pensa que é? Primeiro passo pra ser homem Aprende a tratar direito uma mulher É que eu não aceito colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir só por calada Vacilou, me perdeu, quer mudar Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um taco? Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Quero pra você Que uma mulher f*** virou sua ex Abaixa esse tom de voz Quem cê pensa que é? Primeiro passo pra ser homem Aprende a tratar direito uma mulher É que eu não aceito colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir só por calada Vacilou, me perdeu, quer mudar Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um taco? Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Quero pra você Te valorizar Abaixa esse tom de voz Quem cê pensar que é? Primeiro passo pra ser homem Aprende a tratar direito uma mulher É que eu não aceito colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir só por calada Vacilou, me perdeu, quer mudar Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um taco? Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Comeu pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Revalorizando Abaixa esse tom de voz Quem cê pensar que é? Primeiro passo pra ser homem Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Revalorizando Abaixa esse tom de voz Quem cê pensar que é? Primeiro passo pra ser homem Aprende a tratar direito uma mulher É que eu não aceito colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir só por calada Vacilou, me perdeu, quer mudar Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um taco? Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Revalorizando Abaixa esse tom de voz Quem cê pensar que é? Primeiro passo pra ser homem Aprende a tratar direito uma mulher É que eu não aceito colocar dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir só por calada Vacilou, me perdeu, quer mudar Mas é tarde, vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um taco? Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher f*** virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Revalorizando Outro valorizando Eu nunca sei me ex E vou pra tu sempre Outro valorizando 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 Obrigado.